Então, eu vim falar sobre o Salão Secreto de Magia. Olá, pessoa mágica! Seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo deste meu canal, que é o meu reino de magia e espiritualidade. Meu nome é Kim, eu sou bruxo taróloga, trabalho com a espiritualidade há mais de 14 anos e ando e orientando vocês no caminho do sucesso. E hoje eu vim falar sobre o Salão Secreto de Magia, que é um local fechado, onde terá aulas ao vivo de magia e bruxaria. E, muito importante, pessoal, aulas gratuitas, tá bom? Diretamente comigo, ao vivo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, se você quiser participar, fazer parte desse grupo fechado de pessoas, se você quiser fazer parte do Salão Secreto de Magia, se você quiser aprender diretamente comigo, de forma gratuita, temas como magia mental, magia dos dragões, entre outras várias técnicas que eu já falei por aqui, eu vou te fazer um convite para você participar do Salão Secreto de Magia. Então, se você é essa pessoa que quer aprender mais sobre magia e bruxaria, espiritualidade, quer aplicar essas técnicas que eu tanto falo aqui na sua vida, e quer realmente fazer aí uma mudança na sua vida e alcançar os seus objetivos com maior facilidade, eu vou deixar o link aqui, tá bom? para você entrar nesse link e fazer parte do Salão Secreto de Magia, tá? Esse link é o link do grupo do Salão Secreto de Magia, é um grupo silencioso, só eu posto mensagens lá, e esse vai ser o canal onde vocês vão ficar sabendo das aulas secretas, onde vai ter acesso para as aulas secretas e várias outras informações, tá bom? Então, esse é um vídeo rápido, eu só queria realmente falar esse comunicado extremamente importante, e aguardo você lá no Salão Secreto de Magia. E aí